O Moço Reinaldo Aquele amor ele tinha certeza Que vê-la de branco era o seu pensamento Teresa também o amava demais E tudo fazia pelo seu amado Aquele amor vinha desde criança Porém tinha gente pensando em vingança Tramando um dia por fim o noivaco O tempo passava e a grande data Estava chegando feliz para os dois Reinaldo saiu pra fazer serenata Com alguns amigos souberam depois E naquela noite desesperado em passe Ele também foi despedir-se de alguém Para impedir que não se magoasse Com a sua ausência se conformasse E aquele romance terminasse bem Mas esta mulher que também o amava Trazia uma arma na bolsa escondida Um tiro certeiro no ar e voava E o pobre Reinaldo tombava sem vida E no outro dia toda aquela gente Chorou com Tereza a separação Na hora do seu casamento marcado Chorando a noiva e os convidados Vazio inteiro levando caixão A locação Tereza a separação